Aplausos Voltaram meus o facile Voltaram minhas ombreiras Mas, homenageando a Ririboba Filhame a sorte Eu queria dar para vocês O meu sucesso Se é pecado o samba Parabén eficaz Se a pecado o samba Mas eu peço perdão Eu não posso evitar A tentação A tentação De um samba doente Que mexe com a gente Fazendo enlouquecer É um tal que me vê Que só me deixa Trabalhar até morrer Se é pecado o samba É pecado A tentação A tentação De um samba doente Que mexe com a gente Fazendo enlouquecer É um tal que me vê Me solta Me deixa Trabalhar até morrer Só o samba É culpado De um aguanto Da lhe calmar Se salvador Se salvador é pecado Se salvador é pecado Olha o esforção maravilhoso Deus quer me dar É menina maior Eu não posso evitar Eu não posso evitar Aí Aurélio A tentação A tentação A tentação De um samba doente Que mexe com a gente Fazendo enlouquecer É menina maior É um tal que me pega Que só me deixa Trabalhar até morrer É menina maior A tentação Aplausos